Este vídeo é de grande importância para todos os colegas que estão querendo ingressar na carreira de manutenção de aparelho eletrônico, principalmente com sete de televisores. Assistam com muita calma, com muita atenção, prestem atenção em todas as minhas palavras, porque cada palavra minha é um ensinamento, eu não digo palavra à toa. Então vocês estudem com muita atenção, repitam três, quatro vezes, quantas vezes for possível, por vídeo, assistam no próprio Youtube para ajudar o colega que está fazendo esta vídeo aula para vocês. E muitos de vocês aí podem pensar, um vídeo desse não é de grande importância, mas vocês estão totalmente enganados. Vocês, quando vocês assistirem este vídeo e aprenderem tudo o que eu ensinei nele, vocês vão ver como vai ficar mais fácil para vocês encontrar um defeito no televisor. Para não ficar perguntando lá no Youtube e nos grupos. Eu peguei um televisor e acendo o LED e não funciona, é o que? Aí vocês vão ver como vai ficar mais fácil, quando terminar essa série de vídeo que eu estou fazendo para vocês, vai ficar bem mais fácil para vocês ficar conhecendo, como se fosse a palma da mão de vocês, o circuito completo de um televisor. Aí sim vocês vão estar pronto para assistir, para aprender a consertar os televisores modernos de LED e LCD. Porque os televisores de LED e LCD, eles estão acrescentando muitos circuitos diferentes, mas o princípio básico do televisor, vocês já vão aprender neste vídeo de hoje e nos restantes que eu vou fazer desta série. Então vamos continuar, eu fiz aqui só esse áudio, dei uma paradinha na imagem porque foi só um retoque que eu me lembrei agora e fiz só o áudio e postei aqui um imprensado aqui da abertura do vídeo porque eu me lembrei de falar isso para vocês. Então fica dita aí a dica, presta atenção coleguinha, presta atenção, assista 3, 4 vezes, porque só fica gravado na memória mesmo e vocês assistirem 3, 4 vezes, ok? Olá coleguinhas inscritos no canal da Eletrônica Espacial do Natal, sejam bem-vindos para assistir a parte 3 da série que eu iniciei desde a parte 1, já vai com a parte, já publiquei duas partes e essa é a parte 3. E nessa parte 3, terceira parte, eu vou publicar, eu vou ensinar passo a passo o que é sincronismo e varreduras, varredura vertical e varredura horizontal, porque tem uma grande diferença. Eu tenho visto isso, eu tenho visto aí muitos vídeos por aí afora, que os colegas não distinguem, não distinguem, não distinguem o que é sincronismo e varredura vertical e horizontal. E tem uma diferença enorme, apesar de os dois juntos fazerem o posicionamento da imagem na tela. Aliás, ou melhor, eles são responsáveis, são responsáveis, os dois, sincronismo e varredura, para colocar todos os detalhes da imagem na tela, no mesmo instante que foi gravado, lá na câmera de filmar. E quero dizer também para vocês o seguinte, que mesmo um gravador, que mesmo um DVD ou pinta cassete ou o que for, tudo ali está gravado de sincronismo. Não varredura, mas o sincronismo está gravado no DVD, na pinta cassete. O sincronismo tem que estar presente lá para posicionar a imagem na tela, no mesmo instante que foi formada a imagem. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo aí, gente. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo de um televisão preto e branco, da Philips. Dá aí muito dinheiro com esse televisão, muito, 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 muito. Então, eu vou fazer um vídeo dele, porque é a base de todo o ensinamento de televisão moderno de hoje. Sem vocês entenderem isso, não vai dar para vocês aprenderem eletrônica, de forma alguma. Eu digo com certeza absoluta, gente. Não vai se ludir que querem só fazer curso de televisão moderno, que vocês não vão saber nada, não vão aprender nada. Portanto, eu vou ensinar passo a passo, desde a entrada do sinal da antena. Eu já falei isso uma vez, no treinamento, mas vocês não deram atenção e as visualizações foram poucas, foram poucas e eu desisti de terminar o treinamento. Espero que vocês deem atenção no que eu estou dizendo e tentem melhorar as visualizações e o tempo que vocês assistem no YouTube. Então, eu vou fazer um vídeo agora para ficar na história. Esse agora, esse agora para vocês que estão assistindo. Vai ficar na história, galera. Até os técnicos mais antigos um pouco, não é todos que sabem não. Tem muitos que são técnicos já antigos, que trabalham na profissão há muito tempo e não sabem. Não sabem, muitos deles fazem vídeo para o YouTube, publicam vídeo aí. Ele trata o sincronismo como se fosse a varredura vertical e horizontal, não tem nada a ver. E ainda tem o sincronismo de cor. Que nesse vídeo que eu vou fazer hoje é só sobre vídeo do preto e branco. Não é a mesma coisa. Só que o de cor, ele vem com o sincronismo de cor a mais, né? Que é para posicionar as cores também. Além de posicionar a imagem em si, preto e branco, ele posiciona as cores nos determinados lugares. Desde a filmadora lá até você que está assistindo aí na televisão. Ok? É muito importante isso. No decorrer dos vídeos, que vem depois desse, noutras séries, noutros vídeos, noutras séries que eu vou lançar, eu vou falar sobre o sincronismo de cores também. Com certeza, colega. Com certeza. Então, hoje, agora, eu estou só explicando a vocês como é que vai ser o vídeo parte 3. Agora, eu vou lá para o computador, fazer a análise passo a passo do televisor L5LA, que foi um dos televisores que eu mais ganhei dinheiro na parte da terra. Outra televisão bom, coleguinha. Ganhei muito dinheiro. Muito, 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 muito. Sem trabalho. Sem trabalho, que é o bom. Porque eu já sabia todos os efeitos, todos os sintomas. Naquela época, televisão passava 2, 3 anos para ser lançado o outro. Hoje, os televisores, todo mês, tem televisão moderna, televisão diferente. Mas, graças a isso, nós temos essa tecnologia maravilhosa que é a televisão de LED. Infelizmente, eles estão fazendo descartável, porque eles poderiam fazer um televisão duradouro, como os antigos de tubo, né? Não fazem, porque eles querem vender. Querem vender e, infelizmente, nós temos que nos satisfazer com esse tipo de televisor, que é de grande qualidade em imagem. Mas, em durabilidade, é zero. Zero, 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 coleguinha. É zero em durabilidade. Mas, em qualidade de imagem, é 10. E, qualidade de som, é, é 1. Vamos dar indício, vamos dar indício, vamos dar indício, coleguinha. E, eu vou começar mostrando para vocês o seguinte. Que, o esquema desse televisor, ele é partido de duas bandas, olha. Uma banda e a outra embaixo, duas. Foi repartido no meio. Enfim, ele também tem um manual, é página 26 aqui embaixo, página 26, mas, não existe. Não existe esse manual, só foi distribuído para os autorizados. Então, o que eu consegui na internet foi esse aqui. De boa qualidade. Ele não é digitalizado, mas dá para trabalhar, dá para a gente ver aqui direitinho. Foi um dos telezones mais vendidos no Brasil, na época. Era um dos melhores. Saiu com vários tipos de caixa. Caixa branca, caixa cinza, caixa preta, saiu de vários modelos. Mas, o projeto era o mesmo. Então, a fonte, nós não vamos estudar a fonte. Porque a fonte, ela é, não vai ser usada mais nunca, nunca, nunca mais. Porque ela é tipo rabo quente. É aqui, gente, a fonte. Olha, a fonte aqui, olha. Estão vendo aí, nesse quadrado aí? Ela não vai ser nunca usada, porque ela é muito perigosa. O terra dela, aqui, olha. Terra. Então, o terra dela é quente. Você pode levar um choque em 220, em qualquer parte dela, ou em 110. Se a rede elétrica for em 110. Qualquer parte desse televisor, era perigoso você levar um choque elétrico de grandes proporções. Porque o terra dele é um só. Não tem terra primária e terra secundária. Por que não tem? Porque esse tipo de televisor não usa transformador. Você nota aqui que a fonte todinha, primária e secundária, é uma só. Está vendo aqui? E essa parte aqui, que eu estou marcando aqui com o mouse, é uma derivação. Aqui não está marcando aqui não, mas é duas tensões de baixo valor. E essa daqui é de alto valor, 200 e poucos volts. Aqui é a regular da fonte. Então, nós não vamos estudar essa fonte, porque nunca mais ela vai ser usada. Nunca mais. Porque é muito perigosa. Muito perigosa. Como eu já falei para vocês, o terra dela é um terra só, geral. Você pode levar choque em qualquer parte dela. Até no alto falando, você pode levar um choque imortal. Mas, mesmo assim, essa televisão foi muito vendida. E nós técnicos ganhamos muito dinheiro com ela. Esse resistor aqui, queimava muito. Muito. Ele era marronzinho. Era de 2 watts de potência. Gostava muito de alterar. Ele tanto alterava como queimava. Como abria. Esse resistor de 2 watts para cima. Esse daqui também, queimava muito. Enfim. Vamos dar início ao estudo, porque essa fonte, não adianta nós perder tempo com ela não. Porque nunca mais ela vai ser fabricada. Foi definitivamente deixada de lado. Ok? Pois bem. Como eu já falei para vocês. Vocês jamais vão poder isolar um defeito em um televisor. Se vocês não conhecerem o funcionamento do televisor em um todo. E é por isso que eu desenhei aqui. Alguns detalhes para facilitar o entendimento de vocês. Alguns detalhes coloridos. Vou fazer o melhor possível para vocês entenderem. Olha, aqui é o varicap. Esse quadrado aqui, que eu acabei de colocar aqui. É o varicap. Note que ele recebe o sinal. Aqui na antena. A portadora da emissora entra aqui na entrada do varicap. Aqui entra milhares, milhões de portadoras. Mas de início já tem esses filtros aqui. Que são dois capacitores nas bobinas. Que chama-se, esse circuitozinho aqui fora do varicap. Chama-se balon. Mas ninguém usa isso mais não. Acabouço, acabouço, acabouço. Vamos esquecer isso. Só dizendo aqui para vocês entenderem. O que importa aqui é o estúdio que vai beneficiar. O estúdio dos telesórios mais novos. Então. Esse varicap ainda se usa nos telesórios modernos. Então aqui é o varicap. Esse dois diodos aqui internos. É os dois diodos varicap. É por isso que o pessoal chama. Essa caixinha metálica aqui do telesórios de varicap. Porque ele tem dois diodos varicap internos. Eles quem fazem a sintonia. Antes de partir para. Está o restante do circuito. Vamos. Eu vou mostrar para vocês. Que esse televisor. Ele não tem sintonia automática. Aqui é o seletor de canais dele. Está vendo aqui a chavinha. De contato. E os controles de mandoide. Que você regula com o dedinho. Vai rodando, rodando, rodando. E sintonizando. Aqui é o diodo. Que estabiliza a tensão de 33 volts. Que todo televisor moderno tem. E enfim. E os diodos varicap vão fazer a sintonia fixa. Dentro do varicap. Do sintonizador. Aqui é só a parte mecânica. Essa chavinha. Esse tipo de televisor não tem. Não tem. Memória não. Ele é fixado aqui. As emissoras. Cada um canal. Você sintoniza aqui. Aperta a chavinha aqui. E sintoniza o restante. Em um potenciômetro. Em um potenciômetro embutido. Dentro da caixinha. Então. Os varicap é só para sintonizar. E fixar. Cada canal. Entendeu? Bom. Vamos ao que nos interessa. Então. O sinal entra aqui. Aqui dentro. Tem um misturador. O que é misturador? Tem o. O misturador. E tem um oscilador. Dentro do varicap. Tem um oscilador. Que gera. Uma frequência fixa. Então. Ele vai se misturar. Com. O sinal. Sintonizado. Que nós acabamos de sintonizar aqui. No. Sintonizador. No. No. No seletor. Aqui de canais. E fixou ele aqui. Esse sinal. Que entra na antena. Vai. Se misturar. Com o sinal gerado. Aqui dentro do. Do sintonizador. Então. Antigamente. Eu chamava. Esses. Esses dois circuitos aqui. De liquidificador. Ele mistura. O sinal da. Que entrou na antena. Com o sinal gerado. Dentro do varicap. Do oscilador. Então. Misturava. E formava. Aqui nas saídas. Nós não vamos entrar em detalhe. Como funciona isso aqui não. Gente. Olha. Nós vamos entrar em detalhe. Para vocês conhecerem. Os circuitos. Para poder isolar os defeitos. Entendeu. Então. Vamos deixar de lado aqui. Então. O sinal aqui. Foi gerado. A frequência. FI. Frequência. A onda. De FI. Aqui ó. FI. Aqui dentro do. Que a gente chama de varicap. Mas é um seletor. É um sintonizador. Juntamente com a chavinha aqui ó. Juntamente. Com a chavinha aqui ó. Forma o sintonizador. Ok. Então as FI. Sai aqui. Onde tem essa. Esse Fzinho aqui. A saída. Entra na primeira. Na primeira bobina. De FI. Faz todo o processo. De filtragem aqui. Que nós não vamos estudar isso. Porque isso aí. Só nos cursos de eletrônica. E aqui não é curso de eletrônica. Aqui é curso de manutenção. Tem o primeiro amplificador. De FI. Que todos os televisores tinham três amplificadores. Esse é o primeiro. O próximo. É o segundo. E o que vem mais adiante. É o terceiro coleguinho. Terceiro amplificador de FI. Veja. Vejam bem. Que cada. Cada transistor. Tem suas bobinas. Para fazer. O casamento. De um transistor com o outro. Olha aqui. Esse outro lado aqui. Não dá para ir não. Porque. Só se eu. Vou aumentar aqui. Deixa eu ver se dá para fazer. Não dá não. Mas aqui. Do lado direito. Tem mais um transformador. Então vamos. Vamos. Vamos passar para a etapa de baixo aqui. Para nós dar continuidade. Pronto. Esse aqui. É o terceiro. Amplificador de FI. É o TS227. Que lá na outra página. Nós não. Podemos ver. Porque. A câmera não estava pegando. Vamos lá para vocês verem. Aqui ó. E esse aqui. É o 227. Não dá para ver. De jeitinho. Então vamos lá para a outra página. Que dá para ver né. 227 é o terceiro. E aqui é o. O último. Transformadorzinho. Que a gente chama. Bobina de FI. É a bobina de FI. Todas as três. São bobinas de FI. Não vamos entrar em detalhe. Como eu já falei para vocês. Porque. Isso aqui. É só para vocês ficarem. Conhecendo gente. Conhecendo. Como funciona o circuito. Quando. O sinal de FI. Chega aqui. Do diodo. Detetor de vídeo. Aí. Aqui eles vão ser separados. Tudo. Mas nós vamos já chegar aí. Vamos já chegar aí. Porque agora nós vamos. Nós vamos botar para cá. Pois bem gente. Aqui na entrada do. Do sintonizador. Onde tem aqui. Marcando a letra A. E onde tem marcando a letra A. Entra. A emissora. Que nós vamos. Sintonizar ela aqui. Junto. Com o sincronismo. Vertical. E horizontal. Não é. Sinal. De varredura gente. É o sincronismo. Que é gerado lá. Nos transmissores. De televisão. Ou aonde for. Ou no DVD. Ou se você colocar um DVD. Para tocar e empurrar. Nas entradas de. De. De RCA. Também vai entrar. O sincronismo junto. Tudo junto com a imagem. Entendesse. Tudo. Tudo é gravado. Lá dentro do. Do estudo. Da emissora de televisão. Vem tudo junto. Então vem o sinal de cor. O sinal de. De. De vídeo. Em preto e branco. Vem o sinal de sincronismo. Vem o sinal de som. Vem a portadora. Vem tudo junto aqui. Sinal de clominância. Tudo junto. E ele entra aqui. Onde tem esse ar. Aqui dentro. Vai fazer uma. Uma seleção. Uma seleção. Vai misturar. Com o sinal gerado. Dentro do. Sintonizador. Mistura. E sai aqui. O sinal de FI. Com tudo. Com todas as frequências. Juntam uma da outra. Então o sinal de FI. Vai ser amplificado. Três vezes. Os três amplificadores. Esse. Esse. Ficar o outro. Não dá para mostrar. Eu já mostrei para vocês. Os três amplificadores. Então no. No final do. Dos vídeos. Então no final da. Da série. Ou mesmo no decorrer dela. Eu vou mostrando para vocês. O que pode ocorrer. Quando. Quando dá um defeito. Você já ir. Mais ou menos. Em cima do circuito. Que apresentar. O defeito. Entendeu. Você conhecendo. Todas as etapas do aparelho. Você já. Já vai ensinar o defeito. Agora. Essas bobinas de FI. Hoje em dia. Não. É mais preciso. Você estudar. Detailadamente. Como funciona. Por que. Por que. Está vindo. Tudo dentro do micro. Tudo embutido. Toda essa amplificação. Aí. É feito digitalmente. Não é mais. Não é mais. Individualmente. Como está aqui. É tudo feito digital. Com o processo digital. Mas ainda existe. Ainda existe as divisões. Dentro do micro. E eu vou mostrar. No outro modelo. Do televisor colorido. Passo a passo. Todas. Todas. Essas etapas. Só que. As FI. É tudo juntinho. Não mostra assim. Detalhado. Como eu estou mostrando aqui. Não. Nesse esquema não. Entendeu. Aqui é o circuito. De. C.A.G. Vamos ampliar um pouquinho. Para vocês verem. Que é o circuito. De C.A.G. Ampliei demais. Foi. C.A.G. O que é C.A.G. Ó. C.A.G. Entrada. Onde tem. Esse D. Aqui. C.A.G. De raiz de frequência. C.A.G. De raiz de frequência. Aqui. O que é C.A.G. C.A.G. Quer dizer. Controle. Automático. De ganho. O que é controle automático. De ganho. Para que serve. Controle automático. De ganho. Quando você sintonizar. Uma emissora. Uma emissora. Muito longe. Distante. E o sinal. Ficou. Ficou bem fraquinho. Aí fica chuviscando muito. Isso acontecia antigamente. Porque agora tudo é digital. Então. O controle de C.A.G. Aqui no final. No último metro da P.D.F. E. Ela vai. Enviar uma amostra. Aqui na saída. Da última. Aqui. Aqui através desse. Desse pontinho verdinho. Que eu botei. Olha aqui. Vai direto. Para o C.A.G. Gente. Controle de C.A.G. Aqui. Vai. Uma amostragem aqui. Amplifica. Amplifica. O sinal. E. O sintonizador. Vai dar o desconto. Aumentando o ganho. O ganho do sinal. Quer dizer. O sinal era fraquinho. Agora ele vai passar. A ser forte. Bem forte. Porque foi amplificado aqui. Mas vamos supor. Que a emissora. Que entrou aqui. É bem pertinho da sua casa. É um sinal forte. Muito forte. Aí vai distorcer a imagem. Então. Essa mesma amostragem aqui. Que sai da. Da última F.I. Ela vai. Vai diminuir o ganho aqui. Nesse transistor. E o sintonizador. Vai diminuir o ganho aqui também. Na entrada do C.A.G. De rádio frequenta. Então esse. Esse. Circuito do C.A.G. Não é nada mais. Nada menos. Do que. Um controle. Automático. Para controlar o ganho. Ou seja. Se a imagem for forte. Ele. Ele. Diminui. O sinal. Se o sinal for. Forte. Fraco. Ele aumenta o ganho. Do sinal. O sinal é o que? A emissora. Que foi sintonizada. Que você sintonizou aqui dentro. Entendeu? Então o C.A.G. É para isso. Controle automático de ganho. Ele controla automaticamente. Deu para entender? Deu não? Ixi. Então volta o vídeo. Volta o vídeo. Que eu vou dar continuidade aqui. Foi bem. Aqui nós já sabemos que o sinal de F.I. Juntamente com o sincronismo. Com o sinal de vídeo. Sinal de áudio. Sinal de sincronismo. Vertical e horizontal. E o sinal de crominância. Tudo junto. Está sendo amplificado aqui. Nesses três amplificadores. De F.I. Esse. Esse. E esse. Ok? Sinal de vídeo. Composto. É quando ele vem. Com todas as informações. Da rádio. E mais. As informações. Geradas aqui. Dentro do. Do. Sintonizador. E é uma onda. Que foi gerada aqui. Que nós não devemos entrar em detalhe. Que foi passado tudo aqui. No liquidificador. E gerou. A portadora. Gerou o sinal de F.I. Depois de passar todinha ali. Todas as ondas aqui. Sintonizadas. Junto com a que foi gerada. Dentro do oscilador. Dentro do. Do. Varicato. Então foi formada. O sinal de F.I. Quando chega aqui. No último. No último. Amplificador de F.I. Que aqui não dá mais. Para mim vir. Chega aqui. Bate. Não vem mais. Vamos lá. Para baixo agora. Vamos lá. Para baixo agora. Porque lá embaixo. Dá para a gente ver melhor. Aqui. O TS-227. É o último transistor. De F.I. Quando ele chega aqui. Na saída. Do TS-248. Ele vai ser todo. Dividido. Os sinais separados. Cada sinal vai ser. Caminhado. Para ser o devido circuito. Para ser amplificado individualmente. Note que eu botei. As cores. Todas. Todas diferentes. Para ficar melhor. O entendimento de vocês. Aqui no coletor do TS-248. Eu coloquei. Cor azul. Aqui no. Nesse indutor aqui. O. 165. Eu coloquei. Cor laranja. Cor laranja. No. Indutor. O. 175B. Eu coloquei. Amarela. Então. Vamos analisar. Aqui. Cada um. Individualmente. O sinal azul. Ele desce aqui. E entra. Aqui onde tem marcado. O 1. Aqui o 1. Juntamente com o sinal. Que eu marquei. De cor laranja. Que é o sinal de vídeo. O sinal de vídeo. Que vai para o TS-272. Daqui do sinal de vídeo. Ele vai para o tubo de imagem. Olha o tubo de imagem. Aí gente. Sinal de vídeo. Já separado. Aqui já está separado. Mas vamos analisar. Aqui com calma. Aqui nessa etapa. O sinal de vídeo. Ainda está misturado. Com o áudio. Com o sincronismo. Com todas as informações. Que vem junto da FI. E aqui são todas separadas. Portanto. Muitos colegas. Ela chama o sinal de vídeo. Misturado com os outros sinais. De vídeo composto. Vídeo composto. É quando ela vem misturado. Com o sinal de áudio. E aqui. Elas são separadas. E filtradas. Adequadamente. Para levar a informação pura. E correta. A seu devido amplificador. Cada qual. Com sua informação. Necessária. Para a reprodução. Então gente. Não vamos entrar muito em detalhes não. Porque isso é muito cansativo. Para quem está aprendendo agora. Quem está começando. Essa saída aqui. Verde mais claro. É o sinal do CAG. Que é amplificado aqui. No TS247. E vai lá. Para o varicapo. Aqui é o controle do CAG. É um resistor variável. Um tripote. Um tripote. Que é igual. Um potenciômetro. Só que ele é ajustado. Com uma chavinha. Com uma chavinha de fenda. Com uma chavinha estrela. Ou de fenda. Entendeu? Então aqui é o sinal do CAG. Aqui ó. Vai lá para o varicapo. Que eu já mostrei logo no início. Para vocês. Sai o sinal do CAG. Sai o sinal do CAG. Aqui na saída do. Do sinal de vídeo composto. E vai ser amplificado. Lá no CAG. Para dar o desconto. Quando o sinal é alto. Ele baixa. Quando é forte demais. Ele. Quando é fraco. Ele aumenta. E assim por diante. Como eu já expliquei para vocês. Então aqui gente. Se separa. O vídeo vem para cá. Para o amplificador de vídeo. Que vai. Chega aqui. Nesses indutores. Sai o áudio. Aqui ó. O áudio. Para. Elevar. O sinal de áudio. Diretamente. Para as bobinas de FI de áudio. Que FI também tem as bobinas de. FI de áudio. Aqui são as bobinas de FI de áudio. O 167. E o 177. São as duas bobinas de FI de áudio. E vai diretamente. Para ser amplificado. E vai diretamente. Para excitar o alto-falante. Excitar o alto-falante. Para fazer a reprodução do áudio. Viu aí? As duas FI aqui de áudio. Aqui é o potenciômetro de volume. Aqui é o trinco de. De agudo e grave. Um aqui. Outro aqui. Um é para grave. Outro é para agudo. Então vocês já viram aqui as divisões. Não vamos entrar em detalhes não. Porque. Esse. Esse treinamento. É só para vocês ficarem conhecendo o circuito. Coleguinha. Não é para saber como funciona cada componente não. Agora vamos ver. Esses dois sinais aqui. O sinal de vídeo. Que está misturado com o sinal de áudio ainda. Nesse ponto. Quando passa por esse filtro aqui. Esse indutor aqui. E essas bobinas. E separa o áudio para um lado. E o vídeo para o outro. E o sincronismo sai aqui. Sincronismo. Nesse transistor aqui. TS248. Desce. Pino 1. Sincronismo. Eu aplifico o sinal de sincronismo. Então vamos lá para cima. Ver. Que sai aqui no pino 1. Que não tem esse pino 1. É o mesmo. Final. Em azul. Que foi amplificado. É amplificado lá no transistor. Quando chega aqui gente. Quando chega aqui. Ele se divide. Isso aqui é o separador. E sincronismo. Separador. E sincronismo. Esses dois transistores. Dava muito defeito. Ganhei muito dinheiro. Com esse. Trocando esse. Esses componentes aqui. Do separador de sincronismo. O que é separador de sincronismo. Ele vai separar. O sincronismo. Vertical. E o horizontal. Entendeu. Esses colegas. O vertical. E o horizontal. Note que eu coloquei aqui. Note que eu coloquei aqui. Verde. Aqui ó. Verde. E azul claro. Pra cá. Certo. Vocês vejam aqui ó. Como os sinais vão modificando. Olha os sinais de sincronismo aqui gente. Sinal de sincronismo. Pra vocês verem no osciloscópio. Eles vão se modificando. Por cada etapa que ele passa. Ele vai modificando. Aos pouquinho ó. Chega aqui embaixo. Já tá diferente ó. O vertical. E. O sinal. Horizontal. Que é aqui ó. Mas não dá pra ver não. Não dá pra ver o esquema. Não dá pra ver mais não. Tô pô. Vamos pegar na outra página agora. Cortaram o esquema. Ficou ruim da gente estudar né. Mas eu vou mostrar aqui. O início do detetor de fase. O detetor de fase. É aqui no circuito horizontal. Na entrada. Esse verde. Esse pontilhado verde. É o sincronismo horizontal. Só o sincronismo. Não tem a varredura não gente. E esse azulzinho. É o sincronismo. Vertical. Que vai passar por esse capacitor C305 ó. Ele passa de um lado pra outro. Só passa mesmo o sinal de sincronismo aí gente. Só passa o sinal de sincronismo vertical. Não passa do horizontal porque o capacitor faz aqui o traje. Ele é. O valor dele é adequado pra só deixar passar o do vertical. Já lá em cima. Tem o C305. Que não vai deixar passar. O sincronismo vertical. Só passa o horizontal. E assim por diante. Como o esquema foi partido no meio. Não dá pra ver o restante aqui do circuito horizontal. E aqui embaixo. O circuito vertical que nós vamos ver na outra página. Agora sim. Chegamos na outra página. E dá pra observar. O televisor em um todo. Depois que ele sai do detentor de fase. Ele entra aqui nesse resistor. De 10K. E aqui está o circuito horizontal. Vamos ampliar um pouco. Pra ficar melhor de vocês ver. Aqui é o flyback. Olha o flyback aqui gente. Olha o flyback aqui gente. Flyback. Saída horizontal. BYU71. Troquei demais esse transistor. Chegou a fazer calo no dedo. Chegou a fazer calo no dedo. Então trocar ele. Então vamos ampliar pra ficar melhor. Pra nós estudar aqui o circuito horizontal. Depois que o sinal. De sincronismo. Horizontal. Sai do detentor de fase. Ele entra nesse transistor. Juntamente com esses outros dois. Ele forma aqui ó. Esses dois transistores aqui. Ele é o oscilador horizontal gente. Vocês vêem tanto falar né. Em oscilador. Vocês estão começando agora. Vêem tanto falar em oscilador horizontal. Oscilador horizontal. Oscilador horizontal. Então. Esse circuito aqui. Forma. O circuito. Oscilador. Horizontal. Eu não me lembro bem. Se é os três. Ou é só esses dois. Eu sei que aqui é o circuito horizontal. E aqui tem o controle gente. O controle. Vocês vêem. Quando nós bulia aqui na. Quando nós bulia aqui na regulagem. Mexia aqui no. No E351. A imagem ficava assim. Como vocês estão vendo aqui na tela. Entendeu? Não dava mais pra ver nada. E tinha muitos defeitos. Quando dava muitos defeitos aqui. Se fosse defeito pequeno. A imagem ficava assim. Passando. Da direita pra esquerda. E da esquerda pra direita. Isso aí chamava-se. Defeito de sincronismo. Até hoje os telesores modernos ainda dão esse defeito. Só que o sincronismo agora é dentro do micro. O sincronismo vertical. E o sincronismo horizontal. O oscilador horizontal. E o oscilador vertical. Vejam bem. Aqui. É o oscilador. Horizontal. Preste atenção coleguinha. O sincronismo não tem nada a ver com isso não. O sincronismo vai ser misturado com o sinal gerado aqui dentro. O oscilador vai gerar. O sinal de varredura horizontal. Presta atenção. Presta atenção que isso é importante. O oscilador vai gerar o sinal de varredura horizontal. Que vai varrer a tela. Vai preencher a tela. Vai iluminar a tela. Então ele vem. O sinal. Então o sinal de sincronismo. Que é esse pontilhado verde. Vai chegar aqui. E vai sair no TS 368 misturado com o sincronismo e varredura horizontal. Os dois juntos. Veja bem. Presta atenção. Esse é o transistor driver horizontal. O sincronismo horizontal vai entrar na base do TS 369 junto com o sinal gerado aqui nesses transistores. Os dois sinais juntos. Deu para entender? Da mesma maneira lá no vertical. Da mesma maneira lá no vertical. Vocês notem que o sinal aqui é diferente desse aqui. E o que eu mostrei anteriormente. É bem diferente. Bem diferente. Porque ele foi misturado o sinal de sincronismo com o sinal de varredura. Então ele já ficou diferente aqui na saída. Olha como ele ficou. Cada passagem de um circuito para o outro. O sinal. A onda vai ficando diferente uma da outra. Portanto. Aqui sai. Sai. O sincronismo horizontal. Junto com o sinal de varredura horizontal. Os dois juntos. Veja bem. Esse treinamento aqui. Parte 3. Nós não vamos estudar o circuito horizontal nem vertical. Nós estamos estudando o que é sincronismo. E o que é sinal de varredura que é gerado dentro do oscilador. O sinal de varredura horizontal é gerado dentro do oscilador horizontal. O sinal de varredura vertical é gerado aqui no oscilador vertical. Que é mais aqui embaixo. Entendeu agora? Entendeu não? Então volta o rei coleguinha. Olha. Aqui é o oscilador vertical. Onde eu fiz esse círculo grande aqui oval. E aqui em cima é o oscilador horizontal. O oscilador vertical recebe os pulsos de sincronismo vertical que é isso aqui pontilhado azul claro. Azul claro. Na base do TF305 entra o sinal de sincronismo vertical aqui. Pontilhadozinho azul clarinho. Eu mostrei lá em cima. Portanto. Aqui. É o oscilador vertical. Que vai ser amplificado. Nesses quatro transistores. E levado a bobina de freitura. Que é mais aqui na frente. Que eu mostro daqui a pouco. Porque aqui o esquema não dá para mostrar não. O esquema terminou aqui. Morreu. Morreu. Aqui é o transistor de amplificador do sinal. Que é gerado dentro do oscilador vertical. Junto com o sincronismo que vem da emissora de televisão. Da mesma maneira. É esse circuito aqui que eu circulei. É o oscilador horizontal. Junto com o sincronismo que vem da emissora. Que está pontilhado aqui em verde escuro. Junto com o sincronismo. Junto com o sinal de varredura. É amplificado no drive horizontal. Passa pelo T373. Que é o drive horizontal. E vai diretamente para o amplificador. De saída horizontal. Em seguida levado ao pino 4. Do transformador de retrocesso. Que é o flyback. Esse aqui é o flyback. Transformador de retrocesso. Transformador de saída horizontal. Eu vou adiantar um pouco aqui para vocês. O seguinte. Que o sinal de... Que é gerado aqui dentro do... Do oscilador. Do circuito oscilador horizontal. Ele é muito importante. Ele tem duas funções. Ele tem duas funções. Duas funções. Juntamente com o de sincronismo. Sincronismo. Junto com o... Com o sinal de varredura. Ele tem duas funções importantes. Aqui no flyback. Primeiro. Ele vai ser levado. Depois de amplificado pelo saído horizontal. Ele vai ser levado às bobinas de freetora. Para controlar a posição. A posição dos sinais. Na tela. Em segundo lugar. Ele vai gerar as tensões de saída no flyback. As saídas de tensões. Inclusive a de alta tensão. Que vai aqui direto para o anodo do tubo de imagem. Esse traço. Vermelho lá que eu fiz. É a tensão de alta tensão. É a alta tensão. Que foi ratificada aqui nesse diodo aqui. 387. Do pin 14 do flyback. Portanto. Se ele. Tem essas duas funções. Se ele for cortado aqui o sinal. Se ele for cortado em alguma parte. Do oscilador até o flyback. Ele não vai funcionar. Na televisão. Porque. O aparelho de TV. Só vai funcionar. Quando gerar as tensões de saída no flyback. Se você abrir aqui ó. Se você tirar. Esse capacitorzinho aqui. Esse capacitorzinho aqui. 368. Que é um capacitorzinho. De 220 nanofarado. Bem pequenininho. Não tem quase importância. Mas se você tirar ele daqui. O que vai acontecer. O que vai acontecer. É que o sinal. Gerado dentro do oscilador. Não vai. Chegar no pino 4 do flyback. Não vai ser amplificado. Pelo drive. Nem pelo saída. E o flyback vai ficar morto. Morto coleguinha. Qualquer defeito que der aqui na saída horizontal. É por isso que quando tem defeito na saída horizontal. O flyback não funciona. E o televisor fica morto. Só com as fontes estabilizadas. Somente. Porque o sinal. Gerado dentro do oscilador horizontal. Vai fazer o flyback. Gerar várias tensões aqui na saída. Que vai alimentar. O restante do televisor. Entendeu isso agora? Inclusive o vertical e outro circuito mais. Entendeu? Eu vou explicar melhor para vocês. No televisor Ico. Quando chega lá. Na parte 4 ou 5. Quando eu for explicar lá. O circuito horizontal e vertical. Eu explico melhor esse detalhe. Porque aqui eu estou só mostrando a vocês. O que é o. Sincronismo. E sinal de varredura. O sincronismo. É gerado. Lá na emissora de televisão. Lá onde foi filmado. Lá onde foi feito. A filmagem. Portanto. Quando. A gente vai gravar um DVD. Nós estamos gravando. Tanto a imagem. Como o som. E o sincronismo também. Vocês entenderam agora? Entenderam? Aqui. Eu estou só mostrando para vocês. Qual a diferença. Para vocês ficarem mais familiarizados. Com o circuito. E conhecer cada etapa do televisor. Hoje em dia. Os televisores modernos. Sem ser de LED. Os televisores de tubo. Os mais novos que fizeram. Até o último que fizeram. O oscilador. O oscilador. Horizontal. E o vertical. São montados. Dentro do micro. Portanto. O sinal. Sai. Separado. Mas o oscilador. São tudo juntos. Lá dentro do micro. Com um cristal só. Eles fizeram. Os dois. Osciladores. Embora seja. Que um tem. 15,7. Kilohertz. E o do vertical. Tem 60 hertz. Mas é um cristal só. Que serve para os dois. Não é interessante isso? Era. Interessantíssimo. Coleguinha. Olha só. Como as tensões eram altas. Não sei se dá para vocês ver aqui. 315 volts. E vem para o vertical. Para o horizontal. 315 aqui. Para o. Para o drive horizontal. Esse televisor. Trabalha todo com tensão alta. Tensões perigosíssimas. Porque não tinha. Não tinha isolamento. Na fonte primária. Secundária. Agora eu vou mostrar para vocês lá. A divisão aqui. Do sincronismo. Que é esse azulzinho claro. Lá no separador de sincronismo. Que hoje em dia também é montado. Dentro do micro. E esse verde escuro aqui. Vou mostrar lá. Separador de sincronismo. Eu acho que é lá em cima. Na outra página. Aqui. Aqui gente. Esse circuito aqui. Esse circuito aqui. Chama-se. Separador. De sincronismo. Deu para entender aí? Porque o sincronismo vem junto aqui. Nesse. Azulzinho. Vem junto gente. Junto. Quando chega aqui. Ele se separa aqui. Nesse TS. 232. O vertical. Vem para cá. Vem para cá. Vertical. E o horizontal. Entra aqui. Nesse outro circuito. Onde eu. Aqui no detetor de fase. Aqui é horizontal. Aqui é cheio de divisões. Para dividir. Para separar. O vertical fica bem limpinho. Pulo. O sincronismo vertical. E o horizontal. Tudo separadinho. Bem filtrado. Bem separadinho. Sem problema de interferir um no outro. Se der defeito em um. Aí a imagem fica toda doida. Vocês notem. Vocês notem. Como os sinais aqui. Olha como é que ele. Olha como é que esse sinal chega aqui gente. No separador de sincronismo. Olha aqui como ele é. Aí vai se transformando. Olha. Vai se transformando. Olha aqui embaixo como ele já está diferente gente. Olha aqui embaixo como ele já está diferente. Está vendo aí? Cada etapa do circuito que eles passam. Vai se modificando. Então vocês com osciloscópio. Vocês podem medir. Todos esses sinais. Etapa por etapa. Quando era. Esse televisor aqui. Preto e branco. Quando não existia microcontrolador. Nem micro processador. Que era tudo transitorizado. Então você poderia medir os sinais. Com osciloscópio individualmente. Se você medir isso aqui. Estava correto. E aqui não. Aqui estava torta. A imagem empenada com defeito. Você já ia procurar o defeito aqui. Nessa etapa. Alguma coisa estava errada aqui. Se aqui estava normal. Aqui normal. E aqui estava deformada. Aí você já ia procurar o defeito. Nesse setor. E aqui. Se aqui tivesse todos os três normais. E aqui não. Você ia procurar aqui. Nesse meio caminho aqui. Por aqui. Nesse transistor para cá. Algum lugar desse aqui estava errado. Entendeu? E assim por diante. Era muito fácil trabalhar antigamente. Para quem tinha osciloscópio. Eu não tinha. Eu não tinha osciloscópio. Mas eu trabalhava. Na marra mesmo. Esse sinal aqui em laranja. É o sinal de vídeo. Sinal de vídeo. Que vem até aqui. E é filtrado aqui. No separador do sincronismo. Ele vem lá do. Das divisões que eu mostrei para vocês lá. Eu não vou. Ensinar detalhadamente. Com os nomes corretos. Para vocês. Porque. Esse. Esse. Esses vídeos que eu faço. É um vídeo prático. Não é de. Teórico. É prático. Eu acho que eu já estou até passando do limite. O que eu estou ensinando para vocês. Porque. É só o básico do básico. Mas eu acho que vocês agora. Vão ficar conhecendo esses coisas. Todinho. E nós vamos lá para o CI do micro. Do. 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 Só que essa parte aqui. Quase tudo aqui. É dentro do micro. Mas tem uns quadrinhos lá. Dizendo os nomes. Nós vamos estudar lá. As saídas. As entradas. É mais fácil de aprender. Do que isso aqui. Estou ensinando aqui. Só para vocês terem uma ideia. Agora vocês voltam o vídeo. Voltam o vídeo. Olha aqui a saída do. Sinal de vídeo. Que vai lá para o. Separador do ciclo mesmo. Quando chega lá. Aí ele é filtrado. E separado. Todos os sinais aqui. São filtrados. E separados. Aqui nesse circuito. Nesse circuito aqui. Olha. São separados. Filtrados. Cada sinal. Vai para o seu amplificador. Individualmente. Entendeu? Pois é. O de citonina. É amplificado aqui. O. De vídeo. É amplificado aqui. O do CAG. É amplificado aqui. O de. De áudio. Que é esse. Tracejadozinho amarelo. Vai ser. Vai passar pelos sinais. Pelos amplificadores. De IFI. E em seguida. Vai ser. Amplificado. No seu amplificador. Aqui ó. Que é esses quatro transistores. E depois levado ao. Alto falante. Como eu já mostrei. Agora há pouco tempo. Para vocês verem. Olha o sinal de sincronismo aqui gente. O sinal de. Sincronismo aqui ó. Completo. Horizontal. E vertical. Nesse ponto aqui. Ele ainda está misturado. Aqui ele ainda. Ele vai misturar. Com vários. Com vários sinais ainda. Ainda não está puro. Puro é quando ele. Chega lá embaixo. Que é dividido. Cada um para o seu lugar. Aí fica todo separadinho. Filtrado. E purificado. Coleguinha. Bom. Essa. Essa foi. Mais uma. Uma videoaula. De dica. Para os coleguinhas. Ficarem. Conhecendo. Os circuitos. De varredura. Horizontal. E vertical. Que é esses dois aqui ó. Aqui ó. Aqui é onde é gerada. A varredura. Vertical. E horizontal. Separado. Que nos televisores mais novos. Coloridos. São tudo junto. Dentro do micro. Aqui é o. O circuito. Que vai separar. Todos os sinais. Que vem na FI. Junto com a portadora. E aqui é o sinal de áudio. Que vai ser amplificado. Nos quatro transitoris de potência. Aqui do amplificador. E depois levado ao. Ao. Alto-falante. Que é isso aqui. Azulzinha. E o sinal de vídeo. É amplificado em TS272. Depois levado ao canhão do tubo de imagem. Que é. Que é um televisor. Preto e branco. Monocromático. Monocromático. Beleza. Bom gente. O que eu tinha para mostrar para vocês. Com esse esquema. Do televisor preto e branco. Já mostrei. Não tem mais o que mostrar para vocês. Nesse esquema. Eu acho que. Se vocês assistirem aí. Umas três ou quatro vezes. Esse vídeo. Vocês vão ficar conhecendo. Uma boa parte. Dos circuitos de televisores. Da maneira que eu ensinei. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Tivesse tido essa oportunidade. Quando eu comecei em eletrônica. Eu hoje estava rico. Colegui. Estava rico. Não tinha quem ensinar assim não. Dessa maneira. Era tudo difícil. 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 Hoje em dia. Tudo é facilitado. Isso aqui é o circuito de áudio. Porque está lá na outra página. Aqui é lá. Está lá na outra página. Foi cortado em duas partes. Mostrei o televisor. Todo para vocês. E como funciona. Agora vocês podem dizer. Que conhece. Todas as etapas. Desse televisor aqui. Preto e branco. Todas as etapas. Ficando bem mais fácil. Para vocês conhecerem. Os televisores coloridos. As etapas. Porque. O coleguinha vai lá no meu comentário. E diz. Coleguinha. Eu peguei um televisor. Peguei um televisor. Ele está com a tela toda branca. Mas não tem chuvisco. Aí eu pergunto. Tem chuvisco? Tem não. Está tela lavada. Ele não sabe o que é tela lavada. Por que é que fica tela lavada? Porque. O sinal de sincronismo. Não está chegando. Nem de FI. Lá na tela. Está chegando só o sinal. De varredura. Se aqui foi cortado. Aqui ó. Do seletor de canais. Até aqui. Foi cortado. Chega só a tela lavada. Porque está gerando. Só o sinal de varredura. O sinal de varredura. Ele vai formar aquelas linhas na tela. Aquelas linhazinhas. Que vai de cima até embaixo. Aí acende a tela. Tu entendeu esse coleguinha? É por isso que quando. Vocês perguntam. Televisão. Acende. Mas não tem mais. Aí eu digo. Tem chuvisco. Porque se tiver chuvisco. Aí eu vou partir para cá. Ó. CAG. Varicap. Entendesse? CAG. E varicap. Se não tiver chuvisco. Aí eu vou partir lá. Para dentro do micro. Ou então. Aqui no. No. Ao redor do micro. Aqui no spin. Né. Algum defeito por ali. Deve estar. Na saída de vídeo. Por ali. Entendesse? É importante isso. No televisor colorido. Nós vamos estudar melhor. Essas etapas aí. De defeito. Entendeu? Aqui também. No sintonizador. Dá defeito também. De chuvisco. Porque sai de sintonia, né? Mas tendo chuvisco. Tendo chuvisco. Você já sabe. Que o problema. É aqui na parte de sintonia. Parte de sintonia. Entendeu? Porque não está chegando lá na. No. No. No oscilador. O sinal de sincronismo. Agora se tiver tela lavada. Sem chuvisco. Só a tela acesa. Sem nem o chuvisco. Nada. Nem mais. Nem nada. Aí o defeito. Vai ser aqui no caminho. Desde o varicápio. Até. Onde. 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 Onde divida aqui os sinais. Nessa parte onde divida os sinais. Entendeu isso aí? Porque. Só está funcionando. Os sinais de varredura. Vertical. E horizontal. Mas o sinal de sincronismo. Não está chegando. Por isso que fica tela lavada. Horizontal. Vertical. Horizontal. E vertical. E tem. Tem os controles aqui também. Né gente. Assim. O controle de frequência. Olha. Controle de frequência. É quando o sinal fica passando. Para cima e para baixo a tela. Que ele está regulando aqui. A frequência aqui. O sinal. De sincronismo. Esse controle aqui. É para regular. A frequência. Vertical. E esse outro aqui. Ele vai regular. A onda que foi gerada. Dentro do oscilador aqui. O oscilador. Vertical. Então ele. Ele encolhe a imagem. Ele abre e fecha a tela. Porque está alterando o sinal. Que foi gerado aqui dentro. No oscilador. Vertical. Aqui no horizontal. Só tem um controle. É esse aqui. Ele só vai. Ele só vai. Atuar. Só no sincronismo. Não vai atuar no. No. No sinal de varredura. Que foi. Gerado dentro do oscilador. Horizontal. Entendeu. Só tem um controle. Quando você. Quando a gente mexia no controle. E dava muito defeito. Dava muito defeito. Coleguinha. Nesses controles. Porque ele era. Ele tinha um pinozinho. Externo. Aí os clientes. Só via mexendo. Qualquer coisinha. Antena. Dava problema na antena. Os clientes mexiam nesses controles. Quebrava demais. Era direto. Toda televisão que a gente pegava. Tava problema nesses controles. Tinha que trocar. Porque os clientes só mexiam nele. Direto. 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 Até porque também. Os registores com o tempo. Ficavam fracos. E ficavam sensíveis. Mudando de. De valor. Aí também. Tinha que estar toda hora. Ajustando aqui. Toda hora. Tanto vertical. Como horizontal. O sincronismo. Coleguinha. Aqui. E quando dava defeito. No. No. Nos oscilador. Aí pronto. Aí tinha que trocar os componentes. Tinha que fazer o exame. Aí vinha para a oficina. A gente. Fazia a manutenção. Trocava os componentes. Que estava danificado. Ficava novo. Zero quilômetro. Beleza? Eu vou. Na próxima etapa. Na parte quatro. Eu vou fazer detalhadamente. Detalhadamente. Vou ensinar para vocês. Como. Atua. O sinal de sincronismo. Junto. Os sinais. De sincronismo. Vertical. E horizontal. Junto com. Com os sinais de varredura. Horizontal e varredura. E vertical. Junto com os sinais de. Horizontal. E vertical. Gerado dentro de dois osciladores. O que é que eles fazem. Na tela da televisão. Vou mostrar passo a passo. Com um lápis. E um papel. Como eles. Vão formar. A imagem na tela. Vai ser de grande importância. Inclusive as cores. Isso eu vou mostrar. Já. Como se fosse colorido. Porque isso aqui. Foi só para vocês terem uma ideia. Do que era. Sincronismo. E varredura. Horizontal. E vertical. Vocês. Não esqueçam de ir lá não. Se vocês gostarem do vídeo. Dá um like legal. Para incentivar. Para me fazer a parte 4. E. Vocês que chegaram agora no canal. Que não são inscritos. Se inscreva. Clique lá no sininho. Que é para. Quando eu. Postar a parte 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vocês. Já recebem o avisozinho. É só clicar lá. E já está lá assistindo. Coleguinha. Se inscreva mesmo. Se você não souber. Como é. Fazer. Se inscrever. Você pede a alguém da família que sabe. Ou algum. Algum amigo. Se inscreve. E. Fica fácil para você assistir as próximas etapas. Sim. Aqui também. Eu ia esquecendo. Aqui também tem. Os controles. De brilho. É isso aqui. Controle de brilho. E o controle. De contrasto. Aqui embaixo. O resistor. Dois resistores. Que a gente regular manualmente. Hoje é tudo automático. Hoje é tudo automático. Tudo digital. Tudo no controle remoto. Mas antigamente. Tinha os controles. Era um resistor. Variável aqui. Olha. Potenciômetro. Tanto o brilho. Como o contrasto. Era dois tripotes. Que tinha. Dentro da placa. Nós regular. Com a chavinha de fenda. Dois tripotes. Tripotes. É tipo um. Um potenciômetro. De volume. É a mesma coisa. Entendeu? Então gente. Vamos aguardar agora. A parte. Cinco né. Parte quatro. Vamos aguardar. A parte quatro. Que vai ser. Beleza. Creuza. Eu vou dar mais detalhes. E mais. Defeitos. Mais dicas de defeitos. E vou dar mais dicas de defeitos. E nisso aqui. Eu ainda estou. Ainda me recordando. Porque não adianta. Eu dar dicas de defeitos. Num aparelho. Que vocês ainda. Quase não conhecem direito. Eu só posso dar dicas. Depois que vocês ficarem. Com incêndio. Pelo menos. A partir de agora. Já fica mais fácil. Porque vocês já conhecem. O que é sincronismo. Aí você. Pergunta. Coleguinha. Televisão está toda apagada. Medi as tensões da fonte. Todinha. Tem todas. Ela está tudo normal. Chega no flyback. Mas não funciona. Olha aí. Está vendo? Você não sabia. O que era sincronismo. Não sabe o que é. Sinal de varredura. Vertical. Horizontal. Não sabe nada. E como é que você vai saber disso? Como é que você vai saber tirar um defeito desse? Jamais. Então na parte 4. Eu vou ensinar. Todos esses detalhes. Ok? Como é que vocês vão fazer pesquisa. A partir de agora. Fica mais fácil. De vocês. Fazer pesquisa de defeito. Quando eu disser assim. Examina o. Veja se tem sinal. No drive. Veja se tem sinal. No drive vertical. No drive horizontal. No drive não sei o que. Aí você já está sabendo. Tem sincronismo. Tem varredura. É isso colega. Vocês tem que aprender primeiro. E foi o que vocês aprenderam aqui. Ou estão aprendendo. Estão aprendendo. Porque não adianta você assistir só uma vez. Porque você não aprendeu nada. Você pensa que aprendeu. Quando for uma vez. Você não lembra de nada. Agora assista três vezes. Assista três vezes. Bem devagarinho. Com calma. Se você deixou passar um pedaço. Que você não lembrou direito. Volta. Assiste de novo. Com bem calma. Se chegou alguém interromper você. Volta. Assiste novamente um pedaço. Entendeu esse colega? Agora vai depender de vocês. Que eu vou continuar com essa mini série. Com essa série de treinamento. Porque não vou falar mais não. Porque vocês já sabem porquê. Beleza? Fiquem todos com Deus. Receba um abraço aí bem forte. Do coleguinha Clócio Pinheiro. Na Eletrônica Espacial de Natal. Até o próximo vídeo coleguinha. Fiquem todos com Deus. Tchau.